Deu no D.O., Deu no D.O., Deu no D.O., Deu no D.O. Essa é mais um Deu no D.O., edição de sexta-feira, dia 6 de abril de 2018. Eu sou Henrique Dias. Eu sou Dulce Cato e nos atos oficiais da Prefeitura foi publicado o acordo feito com a Sociedade Bisconde de São Leopoldo, mantenedora da Universidade Católica de Santos, para programas de incentivo à qualificação profissional. Bolsas a funcionários da Prefeitura, suporte à docência, educação científica para ensino médio, qualificação técnica em gestão pública municipal, ação cultural urbanística histórica e patrimonial, desenvolvimento de atividades de interesse público, prospecção e desenvolvimento de potencialidades municipais e regionais. Dulce, e a novela da reurbanização da Praça Horácio Laffer, ali no comecinho da enseada? Então, a Terra Com fez alguns questionamentos que foram respondidos e publicados, inclusive sobre pagamento extra pelo desenho de pássaro no piso da praça, que não estava previsto na licitação. Mais uma estranheza, esse projeto urbanístico que está na área do calçadão, ter esquecido justamente do pássaro, que é a figura que representa a colocação das pedras portuguesas. Pregão presencial para a contratação de seguro total das três ambulâncias e três motolâncias doadas pelo Ministério da Saúde. Tomara que esses veículos fiquem funcionando na sua plenitude durante o tempo mais longo possível, que é uma das maiores carências do Guarujáense hoje, é o atendimento do SAMU. Alteração de local de prova do concurso público, edital 1 de 2018, devido à interdição da Escola Filomena Cardoso de Oliveira. Atos oficiais da Câmara Municipal de Guarujá. A Câmara publicou a lista dos isentos da taxa de inscrição no concurso público 1 de 2018. Foi também publicada a ordem do dia da sessão do dia 10 de abril. Na ordem do dia está a concessão da nova medalha oitapemense, recentemente criada, para algumas pessoas. O vereador Sérgio Jesus dos Passos concede a Ademir Nascimento. O Mário Lúcio concede a senhora Terezinha da Silva Conceição. O vereador Luciano de Moraes Rocha, o Tode, concede ao senhor Cipriano Eleutério da Silva Plano. E o vereador José Nilton de Oliveira concede ao senhor Marcos Antônio Ramos. E agora vamos passar para os nossos anunciantes e apoiadores. Rock Produções, filmagens e fotografia. A sua melhor opção para filmar aquele grande momento com qualidade em edição e áudio. Parcelamos em até 6 vezes sem juros. Venha conhecer nosso estúdio em Vicente de Carvalho e faça um orçamento sem compromisso. Guerras, revoluções, manifestações. Entenda o mundo em que você vive lendo Politizando a Política Sem Caô. Pocos de venda, página Politizando no Facebook e livro digital no site Amazon.com. Voltando ao D&O, vamos a alguns avisos. Lixo no canal é crime ambiental. Minha calçada, eu curto, eu cuido. E o café com ouvidor no telefone 3308 7080. Olha, e no café com ouvidor, dá uma lembrada para ele que está com um probleminha no site do Portal da Transparência. As pessoas criam o login e não conseguem entrar, porque a gente já deu um toque e continua o defeito lá. Agenda dos conselhos. O Conselho Fiscal do Guarujá Previdência no dia 10 às 8 horas na Ademar de Barros. Conselho de Turismo no dia 11 às 16 horas no Casa Grande. E o gestor de Fundo Municipal da Cultura no dia 17 às 16 horas no Teatro. As notícias relativas à saúde. Foram vacinadas cerca de 134 mil pessoas contra a febre amarela. E isso representa 48,72% da população estimada. É um número muito baixo. E a Unzafa Las Palmas realiza mutirão de ultrassonografia a partir desse sábado dia 7. Aproveite para fazer o que está pendente. Dulce, como é que andam as obras na Escola Mário Serqueira? A obra na quadra de esportes está avançando e já atinge 60% da execução. Esse equipamento vai beneficiar cerca de 650 alunos. Dulce, comércio, PROCON e os quiosqueiros das nossas praias. Houve uma reunião entre os quiosqueiros e o PROCON, que teve como objetivo orientar sobre as adequações necessárias ao funcionamento dos quiosques, bem como dos serviços oferecidos. As regras que foram salientadas são a obrigatoriedade do Código de Defesa do Consumidor, informação visível para recebimento ou não de pagamento em cheque, proibição de álcool para menores, proibição de fumar, taxa de gorjeta ou serviço opcional, proibido cobrar locação de guarda-sol, cadeiras e mesas e proibido cobrança de consumação mínima. Bem, algumas coisas aí, primeiro a consumação mínima foi cobrada, inclusive saiu no jornal A Tribuna no último feriado agora da Páscoa, né? Foi denunciado por alguns turistas esse tipo de cobrança. Outra coisa que é estranha, porque quando eles concedem a concessão para o uso dos quiosques e os alvarás para os carrinheiros, já deveria vir um manualzinho de uso e de atendimento aos turistas. E não precisava agora passar por essa nova triagem, isso aí já era custo para a nossa cidade. Então já evita no nascimento do contrato. Olha, o senhor vai ter que obedecer as seguintes regras. Pronto, não cumpriu, perde a concessão e perde o alvará. A cidade ganhou a primeira estação para estimular descarte correto de resíduos sólidos. A iniciativa é a primeira ação da política pública para tirar o plano regional de resíduos sólidos do papel. É um container instalado no Parque da Cidade, em Vicente Carvalho, ali no Linhão, bem ao lado da Praça 14 Bis. Espero que essa iniciativa dê certo e que ela produza os resultados projetados. É importante fazer essa enciclagem, diminuir a coleta da terra com consequentemente, diminuir o peso que nós pagamos. A taxa de lixo fica mais barata. Vamos ficar atentos a essa novidade aí para o Guarujáense. Também sobre meio ambiente, Henrique, o Guarujá recebeu a versão final do plano regional de resíduos sólidos do IPT e da Agen. Estamos encerrando mais um Deu no Deó. Curta o nosso canal no Facebook, compartilhe as nossas publicações, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Eu fico por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho